Eu estava aqui pensando e a gente podia assistir o horário de uma canta hoje. Deus, como você é chata. Fim chato. Vamos modernizar isso aí. Hoje é domingo. A gente podia ver Lossos Furiosos ali, melhor. É impressionante como tudo tem que ser do seu jeito. De novo, né? De novo, miss. Você é chata demais, cara! Tá gostando? Vai embora! Vai! Vaza! Caramba, eu fui meu filho em paz. Quieto! O que é que você tem que ser tão cabeçadura? Ah! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Me desculpa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nasceu! Nasceu o nosso bebezinho! Carinho da mamãe! Não se preocupa! Esse vai ser o nosso segredinho! Não deixa ninguém descobrir! Eu amo essa música! Ela me leva pra momentos tão bons! Eu lembro da minha infância! Quando tudo que existia pra mim era amor! Tá sentindo esse cheirinho? É o cheiro do bolo da mamãe! Que ela sempre fazia! Que ela já fez! É o que ela fazia! 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 É, a todos nós! É o que ela fazia! Mãe, mãe, mamãe, mãe, eu tô aqui, mãe, mãe, eu tô aqui, mamãe, mãe, fala comigo, Mãe, 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 eu tô aqui, vem brincar comigo, mãe, vem cá, mãe, 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 eu tô cansado de brincar com você, é o ano do grande final. Tchau, Maria. 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 Tchau, Maria.